Foi confirmada na tarde desta segunda-feira pelo boletim médico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora a morte de mais uma vítima do acidente entre dois veículos na BR-116 em Ubaporanga. Trata-se de Helena Paixão dos Santos, de 52 anos. Os outros três envolvidos que ficaram feridos continuam internados. A Polícia Rodoviária Federal confirmou as mortes de Lucas dos Santos Paixão, de 23 anos, Matheus dos Santos Silva, de 28, e Roque Paixão de Araújo, de 43 anos, vítimas fatais da batida entre dois veículos. Chovia no momento do acidente e as quatro pessoas que ficaram feridas foram levadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Uma criança de cinco anos foi socorrida em estado grave e aguarda transferência. A família viajava neste carro de sete lugares. O caminhão-baú que transportava produtos alimentícios foi atingido de frente. A faixa contínua indica ser proibida a ultrapassagem no trecho da BR-116. Militares do Corpo de Bombeiros atenderam algumas vítimas com a ajuda das equipes do SAMU e da Eco Rio Minas, concessionária que administra a rodovia. Chegando no local já havia o pessoal da Eco Rio Minas, o pessoal do SAMU, e o pessoal da Eco Rio Minas já tinha tirado vítimas, algumas vítimas, e o SAMU conduzido também. Quando a gente chegou no local havia uma vítima ainda que estava encarcerada com vida. A gente deu prioridade para essa vítima e conseguiu, com o êxito ali, com o apoio da Eco Rio Minas, retirar a vítima e eles se deslocaram com ela até o hospital. E agora a gente está aguardando o trabalho da perícia para a gente retirar as outras duas vítimas que estão em óbito dentro do carro. Duas vítimas ficaram presas às ferragens. A terceira foi encontrada fora do veículo. Os bombeiros cortaram a lataria do automóvel para a retirada dos corpos. Segundo as corporações que atenderam a ocorrência, a família participou de um velório na Bahia e voltava para São Paulo. Mas a viagem foi interrompida na localidade conhecida como Barracão, na BR-116. Trecho que é palco de vários acidentes. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal de Caratinga. O motorista do caminhão envolvido e o ajudante dele dispensaram atendimento médico. Segundo o condutor, ele saiu de Manhoaçu, na zona da Mata Mineira, e seguia para Ipatinga, no Vale do Aço. O homem contou que o susto foi grande e tentou evitar o acidente. Eu estava de Manhoaçu sentindo Ipatinga. Eu acredito que eram às 10 para 7, mais ou menos, e estava chovendo no momento. E do nada, nessa final de curva, ele saiu da curva, já invadindo a contramão e colidindo comigo de frente. A pista foi bloqueada e o trânsito fluía no acostamento da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o impacto da pancada foi tão forte que a carga no baú do caminhão danificou a estrutura de alumínio. Os primeiros levantamentos da PRF apontam que o condutor do carro de passeio teria invadido a contramão. O acidente foi na faixa que o caminhão transitava. Então, a princípio, o automóvel tenha invadido a contramão. O motivo, a gente não sabe. Recentemente, a pista foi recapeada. As circunstâncias da tragédia serão investigadas. Olha só, uma informação importante sobre esse acidente, sobre uma das vítimas. A criança de 5 anos, que é uma menina, ela está pronta para ser transferida para um hospital da capital mineira. Deve ser transferida a qualquer hora, viu? A qualquer hora. Notícia que acaba de chegar aqui no departamento de jornalismo da TV Leste. A criança de 5 anos, a menina deve ser transferida para Belo Horizonte a qualquer momento.